Olá, seja bem-vindo! Eu sou a Vilma e esse é o canal Donza Vovó, continuando a semana especial de vídeos com dicas super fofinhas para as crianças. Hoje eu vou ensinar você a fazer essas lindas lembrancinhas aqui, olha que bonitinhas! Você pode usar como lembrancinhas, pode usar também como enfeite de mesa, olha que bonitinho! No caso aqui eu fiz de animaizinhos tema safari, mas dá para você fazer em outros animaizinhos também, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês as opções de animaizinhos que tem para fazer, que você consegue fazer, tá? No caso hoje eu vou te ensinar aqui, tá faltando aqui, nessa turminha aqui, tá faltando um macaquinho, então hoje eu vou te ensinar a fazer um macaquinho e vou te ensinar a fazer também essa base aqui, tá bom? Para quem está assistindo, esse aqui é o primeiro vídeo que está assistindo, essa semana aqui eu já gravei vários vídeos, todos com temas infantis, temas para as crianças, que pode ser usado agora para o dia das crianças, ou até mesmo volta às aulas, ou até mesmo como esse aqui, olha, como lembrancinha para a festa infantil, no caso tema safari, pode enfeitar a mesa, pode dar como lembrancinha, depois as crianças podem até brincar com os bichinhos, olha que bonitinho, muito gracioso mesmo, tá bom? Então aqui, gente, olha, como eu disse, eu vou ensinar vocês a fazer o macaquinho. Aqui eu tenho aqui as pecinhas aqui do macaquinho, todas cortadinhas, você vai precisar, eles são feitos de EVA, então você vai precisar do molde para fazer o macaquinho, tá? Vai precisar também de EVA e de um pedacinho de palito, vai precisar também de uma placa de papelão, tá? Você vai cortar o círculo de papelão na circunferência de seis centímetros e meio, quase sete, tá bom? E você vai precisar também de um retângulo aqui, que tem 14 centímetros de comprimento e de largura tem seis centímetros. E vai precisar também de uma tirinha, que é para encapar o palito. Esse palito aqui é palito de churrasco, eu cortei na medida de oito centímetros e meio, tá? Para poder fazer essa lembrancinha aqui. Aqui eu já deixei a parte de baixo da base já forrado com EVA, agora eu vou forrar aqui a parte de cima, tá bom? O que você vai fazer? Você vai passar cola instantânea. Muito fácil de fazer essa lembrancinha, gente, e o resultado fica essas fofuras aqui. Caso você não tenha assistido os outros vídeos, eu vou deixar aqui logo acima, que vai aparecer umas letrinhas branquinhas. Você clica em cima, que você vai ser direcionado a todos os outros vídeos que eu já gravei essa semana, tá? Olha, aqui a gente vai cortar aqui, aqui eu estou usando uma tesoura onduladinha, mas você tiver... Pode você usar com tesoura comum também, tá? Só você cortar aqui em volta. Olha aqui, olha. Como que ficou. O que que a gente vai fazer agora? Agora, agora a gente vai pegar o nosso palitinho e a gente vai forrar o palitinho, ó. A gente vai colocar cola aqui na pontinha e a gente vai forrar o palitinho com o EVA. Ó, aí você vai esticando assim um pouquinho o EVA, ó, pra aderir bem no palitinho, ó. Ó, enrolou. Agora aqui a gente corta o excesso aqui do que ficou. E cola. Pronto, o palitinho está forradinho. Se você não quiser forrar o palitinho, você não precisa, tá? Mas eu acho que assim, olha, fica um acabamento mais bonitinho, tá bom? O que que você vai fazer agora? Você vai pegar essa tira, você vai fazer o seguinte, você vai picotar ela todinha, olha. Olha, deixa aqui um pedacinho mais ou menos de, mais ou menos de um dedo. Ó, você vai fazendo tirinhas assim, olha. Quanto mais fininhas, mais bonitinhas, mais bonitinho fica, tá? Que você quer fazer o matinho aqui do enfeitinho. Gente, deixa aí nos comentários pra mim se você tem me acompanhado durante essa semana. Se vocês têm gostado, qual lembrancinha que vocês gostaram mais, quais que vocês estão fazendo. E também pode deixar aí nos comentários se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Pronto, gente, ó, tudo picadinho. Você vai pegar agora o palitinho e você vai colocar cola aqui, olha. Nessa parte aqui, onde não foi picotado, ó. E você vai enrolando, olha. Vai enrolando, vai enrolando. De vez em quando coloca um pouquinho de cola. Aqui, ó. Ficou assim. Agora aqui, o que você pode aquecer esse matinho aqui, olha. Você até pode aquecer ele pra ele poder, você aquece ele na chama do fogão ou onde você quiser. Numa velinha. E você aquece e faz assim, olha. Aí ele fica todo assim bonitinho e não volta mais, tá? Ele vai ficar assim. O que que a gente vai fazer agora, olha. Agora a gente vai colar. A gente vai colar. Por colocar cola aqui, olha. E a gente vai colar bem aqui no centro dessa base. Olha, assim, ó. Olha como é facinho de fazer. Certo? Então, vai ficar assim, dessa maneira aqui. O que que você vai fazer agora, olha. Agora, eu tô aqui com todas as pecinhas do macaquinho aqui, todas recortadinhas. Esse aqui é o porpinho. Tem a cabecinha que tem o focinho do macaquinho. Que tem a barriguinha e tem o narizinho. O narizinho é um círculo pequenininho de EVA, tá bom? O que que você vai fazer, olha. Primeiro, eu vou colocar aqui a barriguinha. Eu já passei giz pastel aqui em volta, tá? Eu uso giz pastel oleoso, tá bom? Não é aquele giz escolar, não, tá? É um giz especial pra você fazer assim no EVA. Então, aqui você vai passar cola, olha, aqui na barriguinha e vai colocar aqui, bem aqui no centro, aqui, olha. Certo? Essa parte aqui, olha, é o focinho da cabecinha do macaquinho. Você vai passar cola aqui na cabecinha, olha. E vai colocar aqui o focinho. Olha que bonitinho, olha. Certo? Agora aqui com uma caneta, você vai fazer assim, ó. Você vai fazer um risquinho assim, olha. Olha que facinho que é fazer o rostinho do macaquinho, olha. Agora aqui vamos fazer a boquinha. Eu uso aqui caneta comum mesmo, tá, gente? Olha. Olha aqui que bonitinho. Agora aqui a gente vai colocar o narizinho, olha. Bem aqui em cima, a gente coloca aqui o narizinho do macaquinho. Olha aqui que bonitinho. Pro olhinho, eu estou usando aqui, olha, olhinho moro, tá? Esse olhinho aqui você acha em qualquer loja de artesanato. Você consegue achar com facilidade esses olhinhos aqui. Então, a gente vai colocar o olhinho bem aqui, olha. Certo? Um aqui e um bem aqui pertinho do outro. Olha. Certo? Olha aqui que bonitinho. Agora aqui a gente vai fazer uma sobrancelha, olha. Todos os meus bichinhos aqui, olha. Eu faço a sobrancelha. Aqui que bonitinho. Certo? E agora pra... Pra dar um ar saudável aqui no macaquinho, eu vou usar batom. Eu uso batom, tá, gente? Ó. Eu ponho no dedo, tiro um pouco do excesso. Passo e passo, olha. Dá um efeito muito bonitinho aqui. Prontinho, olha. Aqui na barriguinha também, ó. Na barriguinha também eu vou fazer um charminho aqui com um batom, ó. Prontinho, gente. Agora aqui em cima a gente coloca a cabecinha, ó. Coloca a cola aqui, ó. E está pronto o nosso macaquinho. Olha que fofura que ficou o nosso macaquinho. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o macaquinho aqui na base. Essa parte aqui que ficou a emenda, você deixa pra trás, tá? E você coloca aqui o macaquinho, olha. Você coloca a cola aqui no palitinho, olha. Olha. E coloca o macaquinho. Prontinho, gente. Já está prontinha essa linda lembrancinha. É ou não é bonitinho? É ou não é facinho de fazer? Você pode fazer aqui, como eu disse, de vários modelinhos, olha. Então, ficou esse aqui o macaquinho. Eu fiz aqui o tigre. Olha que bonitinho o tigre. Tem aqui a girafinha. Tem o leãozinho. Tem aqui o elefantinho. E tem aqui a zebrinha. Olha que gracinha. Mas, como eu disse, você pode fazer de outros modelinhos também. Outros modelinhos de variados de animaizinhos, olha. No caso aqui, eu tenho os moldes pra você, ó. Aqui tem da girafinha e do tigre. Aqui o leãozinho, o macaquinho. Olha aqui. Você pode fazer de porquinho. Você pode fazer de cavalinho. Pode fazer de ovelhinha, tartaruguinha. Dá pra fazer aí um lindo zoológico. Gatinho, cachorrinho. Tem aqui a vaquinha. Tem aqui um pelicano também, que você também pode fazer. Aqui a zebrinha, que a gente já mostrou. Tem aqui um caracol. E tem aqui o elefantinho. Tá bom? Então, você tem essas opções aqui de fazer todos esses modelinhos aí. E fazer uma lembrancinha muito fofinha pra festa infantil, tema animais. E esses moldes estão também nessa apostila aqui, tá bom? Essa apostila aqui é a apostila de animais variados. Olha aqui as lembrancinhas aqui, ó. E você vai encontrar aqui também vários modelinhos pra você fazer dedoches. No próximo vídeo eu vou ensinar a fazer o dedoche também. Tá bom? E dá pra você fazer lindas ponteiras. Eu já gravei dois vídeos ensinando fazer umas peças muito lindas com ponteiras também. Com a cabecinha dos bichinhos. Essa apostila aqui contém 62 moldes pra você fazer aí lindas lembrancinhas, lindos enfeites do tema animalzinho. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Ah, e outra. Caso você queira adquirir essa apostila, eu envio essa apostila tanto por e-mail como pelo correio. Então, eu vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, o meu contato caso você tenha interesse em adquirir, tá bom? E eu vou deixar também nos comentários o meu contato caso você tenha interesse em adquirir essa apostila, tá bom? Então, é isso aí, gente. A minha proposta de hoje foi ensinar pra vocês essas fofuras aqui, ó, o macaquinho. Ensinei a fazer a base, tá? E ensinei a fazer o macaquinho. Todos esses moldes aqui, desses bichinhos, estão na apostila que eu acabei de mostrar. Não só esses, como muito mais. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!